Antes que os homens enxergassem em terras brasileiras Eram habitadas e amadas com mais de cem milhões de inúcios Novia para os felizes da terra a brasil Porque todo dia era dia de índio Todo dia era dia de índio Mas agora ele só tem o dia 19 de abril Agora ele só tem o dia 19 de abril Amantes da natureza, eles são incapazes com certeza De maltratar uma fêmea ou de ferir o rio e o mar Preservando o equilíbrio e o ecológico da terra A fama e clora todo dia Pra mim é dia de índio Todo dia pra você é dia de índio Todo dia tem que ser dia de índio Tem que respeitar, reverenciar Tem que abraçar e deixar viver Todo dia é dia de índio É dia de índio Todo dia É dia de índio É dia de respeitar, é dia de ganhar É dia de ver que nosso país vale a pena Que nosso povo vale a pena É dia de limpar, é dia de oxigenar É dia de passar a vassoura É dia de tirar tudo aquilo que não pertence E deixar o que é bom O que respeita O que cuida O que ama Porque antes de nós Eles já estavam aqui E tava tudo inteiro Era tudo verdadeiro Vejam bem O que que a gente tá fazendo E deixando fazer Construindo zinvas Que fazem o povo morrer Não Eu não aceito E digo Todo dia Pra mim É dia de índio Todo dia Pra você É dia de índio Todo dia É dia de índio Pra todos os meus parentes Pra todos os que amam esse país E respeitam Respeitam as nações Sejam elas quais forem Porque no nosso Brasil Nós abraçamos todas as tribos Mas que por favor Venham tribos Com boa moral Com equilíbrio Com educação Que venham tribos Construir E não Levar Surpiar Roubar Maltratar Não queremos isso 19 de abril De 2017 Um beijo Brasil Um beijo A todos os índios brasileiros A todos os índios brasileiros Estão A todos os índios brasileiros Obrigado.